Oi! Sejam bem-vindos todos podem entrar. Só tira o chinelo, por favor. É que eu não gosto muito de chinelo, eu tenho um trauma. Já vou morrer com a chinelada na testa. PÁ! Fica à vontade. Aqui é a sala da casa, onde a gente fica tranquilamente. É uma maravilha, a gente não tem medo de nada. Só da Nayara Azevedo. Ai, quando eu falo chega eu me arrepio toda. A Nayara Azevedo é o nosso bicho-papão. As crianças morrem de medo. Quando eu falo Nayara Azevedo, elas... Aqui é o meu leito, onde eu reposto, descanso, onde eu me dei... Ai, porra! Cara, é impressionante. É sempre isso. Toda vez, toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama. Esse vizinho quer me ver morta. Só porque uma vez eu deitei na cama dele sem querer. Mas uma hora tu vai ver. Eu vou me revoltar, voar, rarivando e pousar na testa dele. Calma, é o escambau. Eu não tenho sangue de barata não, viu? Esse aqui é o meu closet, né? Esse aqui é as minhas roupas. Essa aqui é a minha saia de filó. Só tenho uma. Uma vez eu falei que tinha sete. Menino, pra quê? Desgraçou minha vida. Fizeram até música e me chamaram de mentirosa. Agora eu falei que só tenho uma mesmo. Vem cá, deixa eu te mostrar outra coisa. Quem me chamou de mentirosa agora vai se lascar. Olha o que eu tenho aqui. Um anel de formatura. Tô mentindo agora? Eu tô mentindo? Agora eu tô falando sério. Essa casca é dura, vem. Não é dura, entendeu? E tá aqui o anel de formatura. Esse também, só que esse é caro. Esse é humano. Preconceito tá onde a gente menos espera quanto vai no mercado. Algo custa muito porque ele é caro. Quando ele custa pouco? Barato. Preconceito. Pode ver aí, ó. Existe o Homem-Formiga. O Homem-Aranha. Vocês já viram o Homem-Barato? Eu nunca vi. E ali a área de lazer, como vocês podem ver. Olha o mosquito lá, ó. Vagabundo. Um vagabundo folgado da minha piscina. Não pode ver uma água parada. É impressionante. Os humanos que moram aqui dizem que não tem medo de mim. Vou voar. Eu sou uma barata de poucos amigos, né? Não dá pra confiar em quase ninguém. Eu tinha uma amiga que era lagarta. Vinha aqui. A gente comia folhas juntas. Fazia várias coisas. Depois foi pra esse tal de casulo. Nunca mais foi a mesma. Virou outra pessoa. Aqui é onde ficam os meus perfumes, né? Gosto de todos. Esse é o que eu mais gosto aqui, ó. Que é a marca Raiz. Muito boa ela. No começo me dava alergia. Ficava espirrando. Hoje em dia, minha. Tô até viciada. As pessoas saem calma de barriga cheia. Mas eu não faço nenhum barulho. Já viu incomodar alguém? Eu incomodei vocês desde a hora que chegaram. Não incomodei. Eu sou da minha. Agora o mosquito precisa de mim. É uma zoada. Toda hora matando. Tendo que matar. É uma putaria. Tá falando de mim? É o quê? Eu tô ouvindo, palhaço. Tá falando de mim aí. Tá solto ouvidão, né? Vai-te embora. Vai caçar alguém fazer, seu A.S. Egipte de merda. Vai botar tesouro por aí, seu primo. Ó o repelente aqui, ó o repelente. Toda vez é isso. O mosquito gosta disso, ó. De ficar azucrinando, perturbando o nosso juízo. O gato dos humanos? Tu precisa de ver de madrugada no telhado trepando. Só falta falar agora. Vai falar? Aqui tá os tênis, né? Onde eu guardo. Só que pode ver. Tá todos muito novos. Porque eu quase não uso. Porque na hora de sair tem que ter... Um, dois, três... Três pares. Aí não acha. Três. E aí eu for mesmo distância. Olha! Um Mentos. Quer um Mentos? Eu acho que isso aí não é Mentos, não. É o que? Eu acho que é Naftalina isso aí. É Naftalina! Naftalina! Alguém ajuda aqui, galera! Alguém ajuda! Chama o ambulanço! Você tá morrendo! ! E aí, peraí! O que?